Aê! Quem tá no toque é ele mesmo! O mais diferenciado do Mandela, caralho! DJ Souza Brite! Aê! Esse é o meu mano DJ Nonato, porra! Que eu vou de dia a dela, parada! DJ M3Z O mais bravo da Z.O. Esse é o Igor Vilão! Tá traficando xereca, né, Magabão? Prepare-se, pois a partir de agora, O bicho vai pegar! Ela fumou, bebeu e depois ficou assim! Pra mim, gente! Joga pra você pra jogar na chave! O que é que eu fiz? 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 Tu cu é que eu fiz? Tu cu é que eu fiz? Tu cu é que eu fiz? Vai, 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 te passa a visão DIT, DIT, M3Z, o mais bravo da ZO O CC15 da ZO, tá lançando a nova moda Esse é o Igor Milão, tá traficando a xereca, né mozaquete O Igor Milão, tá traficando a xereca, né mozaquete O Igor Milão, tá traficando a xereca, né mozaquete O Igor Milão, tá traficando a xereca, né mozaquete O Igor Milão, tá traficando a xereca, né mozaquete O Igor Milão, tá traficando a xereca O mais bravo da ZO, o DJ Mavic, vai, 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 vai te passar a visão E aí, Gustavo Dião, e aí, Gustavo Dião, e aí, Gustavo Dião, e aí, Gustavo Dião Esse é o Igor Milão, tá traficando a xereca, né mozaquete Hoje, 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 hoje eu tô com a xereca, né mozaquete Hoje, 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 hoje Tudo A Tintena Boa Boa Olha essa, olha essa É o roça, é o roça, é o roça O seu ser vencido bateu, balançando a roca DJ, DJ M3D, o mais bravo, 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 bravo Eu tô pedindo a vida, vai, 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 que passa a visão Que diabo de barulho é esse? Parece um grilo cantando Ai, eu até liguei meu rádio pro exalto, porque eu falei, eu prefiro escutar música do que escutar esse barulho Estrela 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 Ou apena Estrela 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 O DJ M13 vai comer minha bucetinha Gustavo Dijos que vai comer minha bucetinha Lá no baile do Elipa 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 Eu sou o Igor Milão, tá praticando xereca, lembra da bunda? Di, Di, de M3Z, o mais bravo da Z.O. Escuta mulher, o que eu vou te falar? Não quero te iludir, não quero te enganar. Eu só quero é botar, 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 botar. Bota, 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 bota. Bota, bota, bota. Ela bota nela, bota nela O dia é irmão de Rolando, tá no toque da putaria, tá? E aí, Gustavo Dião? E aí, Gustavo Dião? DJ M3Z, o mais bravo ZZ Eu e a novinha, construímos nossa história Era sexo todo dia, era sexo toda hora Mas, mas, mas tinha um probleminha O pai dela tinha um lance comigo Julgava que eu era do COI Falava que eu era bandido Eu sou do, 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 eu sou do COI Eu e a novinha quer colar comigo Te pede, te fudeu, só falo que eu não se chupo Eu sou do COI Eu e a novinha quer colar com mim Te pede, te fudeu, eu falo que eu não se chupo E aí, DJ M3Z, o mais bravo, 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 bravo Eu vou mandar assim! Oh, não, 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 não! DJ M3Z, o mais bravo Zé Zó Esse é o Igor Vilão Tá traficando xereca, né vagabom? E aí, DJ Blanks Lança as pura porra, só mandaram o original Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Coloca as meninas passam, 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 passam É o limite de descanso O fenômeno dos Mandela, porra DJM3Z, o mais bravo Zé Zé Eu, eu, eu conto as horas pra poder fuder Mas o relógio tá de mal comigo Eu tô doidinho pra comer você Mas, mas você fica de calor comigo Porque, eu, eu conto as horas pra poder fuder Mas o relógio tá de mal comigo Eu tô doidinho pra comer você Mas, mas você fica de calor comigo Eu, eu conto as horas pra poder fuder Essa é boba DJM3Z, o mais bravo Zé Zé DJ Negresco, caralho Figura mais uma porra Porra, 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 porra DJ Sousa Beat Você está em Elion Toma, 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 toma 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 Toma, 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 Tom E aí Gustavo de Ana E aí Gustavo de Ana E aí Gustavo de Ana Eu sou mágico DJ, 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 DJ O mais bravo da Z.O. Quando você parar A tropa já te pegou Não precisa se assustar Eu sei que você se amarrou Hoje eu bato na sala Dentro do elevador Botando o chequinho Na chão da mão A partir de agora Sequência Paulo inteiro Eu sou mágico Pagajar na sua cara Só pra te irritar DJ, DJ, DJ DJ, DJ, DJ O mais bravo da Z Próxima estação Next Station Sakuman Desembarque pelo lado direito Atenção Você está Com luta Afluxo Aonde O curo come Piranha puta safada Nossa Como tu é bandida Piranha puta safada Nossa Como tu é bandida Hoje eu vou te tacar pica Que eu não vejo do elenco Hoje eu vou te tacar pica Que eu não quero Hoje eu vou te tacar pica Que eu não vejo do elenco Hoje eu vou te tacar pica Que eu não vejo do elenco Se eu vou te tacar pica Que eu não vejo do elenco V-13 que te pegam E fode tua bucetinha Hoje eu recatinho pega E fode tua bucetinha Então toma pra safada Então toma pra safada Fui no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olha no que deu Ele me arrastou Baseta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem E aí Gustavo de Al E aí Gustavo de Al DJ M3Z O mais bravo Brasil Novinho Novinho Eu nunca vi ninguém Fudendo com o tu Assim eu vou me acabar No seu peru Pensou que eu era moça Mas sentei com força Fiquei à vontade Na rola Novinho Eu nunca vi ninguém Fuder, 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 fudendo com o tu Vem com tudo sentado com força Vem com tudo sentado com força Ô moça senta Sentar 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 Na piroca Sentar 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 Aê! Esse é o Gustavo de Oz Netamente do Submundo Pumba DJ M3Z O mais bravo Brasil Corro, corro, sou a arte De fazer oral De bota a bota Ela me mamou de um jeito que não tem igual Deu um tapa no chose Deu uma de flows E refrescou meu pau Entendeu não? Ela me mamou com bala rau Boca que gela pica, boca que congela pau Na moral É assim ó Ela me mamou com bala rau Ela me mamou com bala rau Ou 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 A bota que gela pica, boca que congela pau Opa que chama, opa que conchão Dá uma atenção pra essas filha da puta que vai lá pro Bega jogar o cozinho Dá uma atenção pra essas filha da puta que vai pra Marconi jogar o cozinho A carona engoliu todinho, e as menino engoliu todinho A dona engoliu todinho, engoliu todinho, engoliu todinho Vem, a carona engoliu todinho, e as menino engoliu todinho A dona engoliu todinho, engoliu todinho, engoliu todinho Vem, a carona engoliu todinho, e as menino engoliu todinho Nós que tá no controle de Heliópolis Tá porra de tiquete, tá barulhando tudo, hein? De... De M3Z O mais bravo da Z.O. Atenção, você está em Heliópolis Bem-vindo ao baile do Elipa Toma, 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 toma Esse é o meu nome de M3Z, da Z.O. parralho Mas que tá no controle de Heliópolis E o Elipa tá como? O Elipa tá bem E o Elipa tá como? O Elipa tá bem E o Elipa tá como? O Elipa tá como? Falou no copo, jota na B&S Falou no copo, jota na B&S E o Elipa tá como? O Elipa tá como? O Elipa tá bem Que da hora, que da hora Tem peitão, mas não tem puta Então salva na espanhola Nós que tá no controle de leão Tem peitão, mas não tem puta Então salva na espanhola Salva na espanhola Vai, caca xereca no pau Vem, caca xereca na pica Tô cheio de tesão no pau Doido praz, medita vagina Na varia census Da cistery Da cistery Da cistery É o MRS Cheio de pesa no pau Deams Deams E oobic Oats E oback D olé D Jimmy Tres O mais bravo, 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 bravo É Z Esse é meu marco de G3 da ZO, caralho Aê, nem a nada consegue identificar Que qual mundo esse moleque é, porra Então, porra, gente, eu não Mas, o só C15 da ZO Tá lançando a nova porta Esse é o marco, tá tratando a xeré De G3, o mais bravo, bravo Novinha experiente, cretino e safada Novinha experiente, cretino e safada É hoje que eu te pego, na minha cama bem pelada Novinha experiente, cretino e safada É hoje que eu te pego, na minha cama bem pelada É hoje que eu te pego, a minha cama deve relaxar Esse é um novinho, tá mandando pras maldosas Esse é um novinho, tá mandando pras maldosas Desce na, e cai de boca na fila, 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 filó Desce na, e cai de boca na fila, 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 filó Desce na, e cai de boca na fila, 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 filó Desce na, e cai de boca na fila, 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 fila Desce na, e cai de boca na fila, 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 fila Desce na, e cai de boca na fila, 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 fila Desce na, e cai de boca na fila, 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 fila A partir de agora, o sossego acabou Esse é o DJ Barbosa Do Elipa pro mundo, tá? DJ M3Z O mais bravo da Zio Esse é o Gustavo Dioz Diretamente do Supermundo, pô E aí, DJ Flakes? Lanças pura, pô Só mandaram o original Eu sou mágico Taca bala, pergunhança Taca bala, pergunhança Abate, abate de forte No passinho, tudo balança Eu sou mágico Subaço O mais grave do Brasil Lanças pura porra Só mandaram o original Lanças pura porra Só mandaram o original